Com certeza vocês não estão acostumados a me ver dentro do estúdio. Geralmente vocês me veem no meio da mata, em lugares históricos, dentro de casarões, de igrejas e de lindas paisagens. Mas hoje estou inaugurando aqui no canal o meu estúdio. Espero que vocês gostem o tanto quanto gostam dos vídeos de aventura e de exploração aqui do canal. Eu estou aqui para bater um papo com vocês. Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito especial. Fiquem tranquilos que vocês não estão no canal errado. Meu nome é Marcel Jurado e o vídeo de hoje é de comemoração dos 100 mil inscritos do canal. Eu quero compartilhar com vocês a minha felicidade. Sim, o canal chegou a 100 mil inscritos. É muita gente. Quando eu comecei lá em 2017 o canal, não passava pela minha cabeça que os vídeos podiam chegar a um número tão grande de pessoas que gostam do mesmo que eu. Que é exploração e história. Na época eu comprei um drone influenciado pelos vídeos do canal Vanzan Hobby. Eu já amava viajar e conhecer lugares históricos. O drone só uniu o útil ao agradável. Foi quando eu juntei a minha nova paixão, que era o FPV, onde eu faço com esse óculos, né? Que quer dizer visão em primeira pessoa. Os vídeos que vocês geralmente veem, as aventuras. Todas as imagens que vocês veem eu vejo aqui de dentro desse óculos. E eu juntei o FPV com a minha paixão antiga, que era lugares históricos e abandonados. Eu vou contar pra vocês algo muito engraçado que acontecia. Alguns amigos naquela época falavam assim pra mim. Marcel, tem tantos lugares lindos pra se filmar. Lugares turísticos, paisagens lindas. E você vai no fim do mundo filmar casa quebrada, lugares abandonados. Essa era a minha paixão. E eu segui o meu coração. E o resto é história. Eu vou mostrar pra vocês agora, alguns vídeos aqui do canal, que eu considero que foi muito importante ao longo desses anos. Eu vou contar algumas curiosidades de cada uma dessas aventuras. Vocês que assistiram, vão relembrar. Se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os vídeos que eu vou passar aqui. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá. Então se acomode na poltrona, pegue a pipoca, que a exploração vai começar. Neste primeiro vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma fábrica que mais parece um cenário de Hollywood. Olha só essas estruturas, pessoal. Parece realmente que o mundo acabou aqui. Vocês não vão acreditar nas estruturas e nas relíquias que existem nessa fábrica. E ela se encontra bem próxima da capital de São Paulo. A fábrica de cimento Portland. A data de postagem desse vídeo, pessoal, foi dia 10 de julho de 2018. Faz aí quase quatro anos. E este, pessoal, foi o primeiro vídeo do canal em lugares históricos e abandonados. E dá uma olhadinha só. Começamos em grande estilo. Essas aqui são as torres principais, né? Olha lá. Escrito o nome. Tem o nome da fábrica. Cimento Perus. Olha só que bacana. Ó, outro cimento Perus aqui, ó. Gravado no chão. E olha essas construções. Fala pra mim se não é inacreditável. Olha isso. Realmente no meio de São Paulo. Olha só. Estamos aqui na rodovia dos Bandeirantes. Quem passa aqui nessa rodovia, pessoal, sentido interior, consegue ver à sua direita essa empresa. A fábrica de cimento Portland. E aqui na frente, ó. Essa daqui é a vila dos trabalhadores da fábrica. Olha que bacana. Aqui é onde moravam as famílias dos trabalhadores. O nome dessa vila é Vila Triângulo. Olha só. Tem a sua própria igrejinha. Você imagina, né? Quantas pessoas não viveram aqui nesse local. Não trabalharam aqui, né? Olha só. Essa igrejinha. Uma igrejinha própria pra eles. Você vê que aqui era realmente uma comunidade grande. Vou fazer o torno aqui, ó. A história, pessoal, desse local, no começo do século passado, foi construída uma pequena estrada de ferro de Cajamar até Perus. E isso fez despertar o interesse de muitos estrangeiros. Olha só essas estruturas. Olha que lindas. Mas foi um grupo de canadenses que se instalou aqui e construiu essa fábrica. Eles já trabalhavam, né? Nesse ramo de cimento com muito sucesso lá no Canadá. Olha a boca dessa chaminé, pessoal. E aqui eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso. Um casarão aqui embaixo, tá vendo? Olha só. Bem na frente da fábrica. Um casarão. Vou mostrar agora pra vocês umas imagens internas aqui da fábrica. Olha só. Conforme a fábrica foi construída, o bairro de Perus foi crescendo em sua volta. Vários estrangeiros vieram para o Brasil pra trabalhar na fábrica. Vieram portugueses, italianos, espanhóis. Mas também havia muitos brasileiros. De todos os estados do Brasil. A fábrica, pessoal, foi inaugurada em 1926. Uma curiosidade, essa fábrica ajudou a construir Brasília. Olha isso. E olha só. Uma Maria Fumaça inteira aqui, ó. Olha só que linda. Uma relíquia, realmente. Pessoal, esse local é muito bem protegido durante 24 horas. Ficam policiais aqui dentro. Então, se vocês quiserem conhecer melhor esse local, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem mais da fábrica Portland. Nesse segundo vídeo, eu quero mostrar pra vocês um mega hotel que fica em Ilha Comprida. E hoje, pessoal, ele está totalmente abandonado, como vocês podem ver. Na época, ele foi um hotel de luxo muito requisitado. Nesse segundo vídeo, eu mostro o hotel Maré Alta, um mega hotel em uma região paradisíaca em Ilha Comprida. Eu vou deixar aqui na descrição o link de dois vídeos deste hotel que eu publiquei aqui no canal. No primeiro vídeo, eu mostro o voo e toda a área externa ali da região. Este vídeo, pessoal, foi o primeiro vídeo a bombar no meu canal. E no segundo vídeo, eu já mostro tudo o que encontramos dentro deste hotel. Vamos pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, imagens de duas vezes que estive aqui nesse hotel. Ó, hotel Maré Alta, tá vendo? Feito em concreto. E aqui, pessoal, tá vendo? Ali você vê o oceano lá do outro lado e aqui embaixo é o mar pequeno. É o que separa a Ilha Comprida. Olha só, ela é bem comprida e estreita. Ela tem 74 quilômetros de comprimento e apenas 4 de largura. Então, por isso que o nome Ilha Comprida. Então, como eu disse, eu vou mostrar imagens de 2018, né? Onde filmamos aqui e não fiz a filmagem dentro do hotel. Pois eu levei um susto no dia que eu vim filmar aqui. Depois eu conto pra vocês direitinho. E a segunda vez que filmei foi agora em 2021. E essa vez eu vim com amigos. Eu vim com o Christian do canal Nozidrone. Eu vim com o Ivens Rebold do canal Ivens Rebold. E eu vim com o Valdir do canal Ingenadrones. E também esteve aqui com a gente o Vanzan do canal Vanzan Hobby. Todos nós fizemos filmagens aqui. E desta vez nós conseguimos fazer o vlog e mostrar cada detalhe aí de dentro. Então, no final aqui do vídeo, vocês vão lá embaixo que está lá no link. Vai estar o link dos dois vídeos. O vídeo de 2018 e o vídeo de 2021. E com isso, pessoal, vocês vão conseguir comparar a diferença. Este hotel, ele foi fundado, pessoal, em 1984. Olha só. Olha como que está aqui os banquinhos, né? Olha isso. Aqui a recepção. Essa aqui era tudo feita em bambu aqui embaixo. Olha lá. E aqui o Jardim de Inverno. Como eu estava dizendo, este hotel foi fundado em 1984. Ele tem dois andares. E ele se encontra próximo à Praia do Merlin. Ele chegou a ser o melhor hotel de ilha comprida e região. Ele recebia hóspedes de várias partes do mundo. Muitos artistas famosos se hospedaram neste hotel. Muitos dizem que este hotel fechou por causa do seu piso que afundou. E outros dizem que foi uma má administração que levou ele à falência. Mas não importa qual seja, realmente é uma pena um hotel lindo como foi este aqui. Numa região tão bonita. Porque não é só o hotel, a grandiosidade do hotel. Mas o local onde ele está instalado, realmente, ele está próximo do mar pequeno. E do outro lado fica o oceano. Então ele está numa região muito favorável a ter turistas, né? A vir muitos turistas, olha só. E fora que o hotel também é muito bonito, realmente. Vocês vão ver. Se vocês ainda não conhecem esse hotel, eu vou deixar aqui embaixo o link dos dois vídeos. O do vídeo de 2018 e o do vídeo de 2021. Para você poder comparar a diferença de 2018 para 2021. Vocês vão ver o que o tempo faz. Beleza? Então aguardo vocês. Existe uma ilha no litoral de São Paulo que se encontra em ruínas e que tem fama de ser assombrada. Pois antigamente havia um clube aqui, onde jovens passavam os finais de semana em raves que aconteciam aqui na ilha. Imaginem vocês uma ilha onde um dia já foi um clube. Essa ilha existe e ela fica entre Cubatão e São Vicente. Eu e meus dois amigos, Leonardo e Christian, fomos até lá para ver como se encontra essa ilha, depois de muitos anos abandonada. Em meio à mata surgem as ruínas. De uma piscina. De uma quadra. Um dia, esse local já foi um grande clube. E hoje, ele se encontra inteiro em ruínas. Piscinas, quadras e todas as estruturas do clube estão perdidas na mata. Uma verdadeira ilha fantasma. Este também era um espaço que eles alugavam para eventos. Seu nome? Ilha Pompeba. Uma ilha com um passado misterioso. E vamos conhecer mais de perto cada detalhe desse lugar. Para começar, só há uma entrada e uma saída da ilha. Que é esse que vocês estão vendo aqui. Os barcos vêm aqui, as pessoas entram e para sair tem que sair por aí também. Estou já falando isso, pois mais para frente contarei para vocês um susto que tivemos aí dentro dessa ilha. Ela está situada entre Cubatão e São Vicente. Nós viemos até aqui para entrar nessa ilha e mostrar para vocês com detalhes o que sobrou desse antigo clube aqui da região. Um clube que já foi muito famoso na década de 90, na década de 2000, começo de 2000. E hoje, ele se encontra desta maneira que vocês estão vendo. Muitos escombros, piscinas, você vai ver a piscina, está literalmente tudo abandonado. Realmente, um cenário fantasma. É isso que a gente encontra aqui dentro, um cenário fantasma. Nós estivemos aqui dentro e levamos um susto muito grande. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Para visitar a ilha, nós fomos em uma náutica da região para alugar um barco. Pedimos para o barqueiro nos deixar na ilha e retornar 3 horas depois. Depois de uns 40 minutos andando aqui no meio das ruínas e filmando tudo, nós mostramos no vídeo, vocês vão lá depois para ver. Depois de uns 40 minutos andando, nós levantamos o drone e avistamos lá longe que vinha chegando um barco a remo com 5 pessoas. Eram 5 homens, todos sem camisa e muito estranho, pessoal. Olha só, antes de continuar, esta aqui era uma quadra, está vendo? E ali, vou dar um zoom aqui, está vendo? É basquete, aquelas cestas de basquete, do lado direito e do lado esquerdo agora. As duas estão aqui ainda. Então, era uma quadra, acho que era tudo, tênis, quadra de basquete, vôlei, fazia tudo aqui. Continuando a história, pessoal. Quando nós percebemos que esses homens estavam vindo sentido à ilha, nós ficamos desesperados. Mas totalmente desesperados e preocupados, pois nós estávamos sozinhos e o barqueiro só ia retornar 3 horas depois, como nós pedimos. Esta imagem aqui em cima é do Google Maps, quando o clube ainda funcionava. Olha lá as estruturas, está vendo? A piscina ali, olha que bacana. Pessoal, se vocês quiserem saber a continuação dessa história, o que aconteceu com a gente dentro dessa ilha e saber a história da ilha, vai lá embaixo, que vai estar o link do vídeo completo para vocês. Neste quarto vídeo, vou mostrar para vocês um grande hotel no estado do Paraná, que funcionou a partir da década de 60. Eu tenho vários vídeos de grandes hotéis abandonados aqui no canal, mas sem dúvida alguma, esse hotel histórico que fica na cidade de Bandeirantes, no Paraná, foi o mais importante já postado aqui. O hotel Iara. Ele foi o primeiro vídeo aqui do canal em que eu fiz vlog. Antes dele, eu só fazia os voos com drone e contava as histórias. Mas quando vi esse hotel de frente, percebi que o rumo do meu canal ia mudar. Pois a tentação foi muito grande em fazer vlogs e trazer tudo por dentro desse hotel para vocês. Então eu posso dizer que o vídeo desse hotel foi o divisor de águas do meu canal. E agora eu vou mostrar para vocês imagens do vídeo que eu postei dia 29 de junho de 2019. E também imagens da exploração que fizemos nesse hotel em 2021. Algumas imagens desse vídeo é um spoiler, pois o vídeo de 2021 ainda não está aqui no canal. Então vocês vão ver imagens inéditas. No caminho para o hotel Iara, encontramos este corredor cheio de palmeiras. Ele nos leva à entrada do grande hotel. É uma região muito linda realmente, muito bonita vocês vão ver. E eu vou mostrar para vocês agora a igreja. Está vendo? Essa daqui é a igreja. Ela foi construída aí em 1954 pelo primeiro proprietário aqui das terras. O Domingos Regamuto. Eu vou contar ainda a história dele para vocês. O Domingos Regamuto, ele veio de São Paulo. Ele tinha uma serraria em São Paulo. E ele comprou terras aqui para poder tirar madeiras de lei. Para poder levar para a sua serraria. E foi quando ele descobriu que aqui tinha águas. Uma água diferente, com odor diferente. Uma água terapêutica. E foi onde tudo começou. A partir daí ele começou a vender essa água. E ele quis construir aqui uma cidade. Por isso ele fez essa igreja. Olha, lá no fundo a gente vê o hotel, está vendo? Mas esse plano de construir a cidade acabou não funcionando. E com isso, ele partiu para o plano B. Que era construir um grande hotel. Para as pessoas poderem vir usufruir dessa água terapêutica. E essa piscina que vocês estão vendo agora. É feita de água terapêutica. Olha só. Está vendo? Essa água que jorra é de um poço de 100 metros de profundidade. E ela jorra sem o uso de bomba. Naturalmente ela sobe. Olha que bacana, pessoal. Está vendo? Então as terras todas, está vendo o lago lá embaixo? Todas as terras tem uma água mais grossa, com cheiro mais forte. É uma água terapêutica. E esse hotel ficou muitos e muitos anos funcionando. E vendendo essa água aqui para o Paraná e para São Paulo. Olha só. E eu vou mostrar também tudo aqui dentro do hotel. Vocês vão conhecer as histórias. Existem umas histórias, umas lendas. É muito macabra aqui desse lugar. Apenas lendas, pessoal. Mas se fala muitas coisas. Tem muitas coincidências que aconteceram aqui. Então vocês vão ver tudo no vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vim duas vezes nesse hotel. A primeira foi em 2019. Que é o link que eu vou deixar para vocês. E a segunda foi em 2021. Agora no finalzinho do ano. E eu não coloquei o vídeo aqui ainda. Então ainda vai ter um vídeo novo que depois eu vou deixar aqui embaixo. Então, dependendo do momento que vocês estão assistindo. Ou vai ter um. Ou vai ter os dois vídeos já. O de 2019 e o de 2021, pessoal. E existem, pessoal, muitas histórias que é contada aqui desse local. Histórias realmente de terror. No meu vídeo vocês vão saber direitinho cada uma delas. Existem mortes que aconteceu aqui. Suicídio. E até uma noiva de branco que eles dizem ver na frente da igreja. São tudo lendas urbanas. Lendas de um lugar que é muito antigo. E tem aparência de abandonado. Pois ele não é abandonado. Ele é desativado, esse hotel. Hoje, esse hotel pertence a um casal. Isso mesmo. A Rafaela e seu marido. Eles são donos desse maravilhoso hotel. E eles têm planos em resgatar esse lugar. Esse hotel histórico aqui para a cidade de Bandeirantes, no Paraná. Este é o quinto vídeo da comemoração dos 100 mil inscritos do canal. E ele não podia ficar de fora. Pois, sem dúvida alguma, foi o vídeo que fez o meu canal crescer ao longo desses quatro anos que posto conteúdo aqui. Eu fiz dois vídeos na cidade de Aparecida. O mais famoso deles foi postado dia 10 de outubro de 2019. Intitulado, Basílica de Aparecida, como você nunca viu. O outro vídeo que fiz aqui em Aparecida, eu mostro o caminho do Rosário e o local exato onde foi encontrado a Santa. Um vídeo lindo. Dá só uma olhada. Aparecida, uma cidade muito importante para milhares e milhares de brasileiros que têm fé. Agora eu vou mostrar para vocês imagens de dois vídeos que eu tenho aqui no meu canal. O primeiro vídeo é da Basílica de Aparecida e os pontos turísticos aqui em volta. Como o Bondinho, o Campanário, como a Torre do Cruzeiro. Então você vai conhecer bem de perto cada detalhe de cada um deles. Se vocês ainda não visitaram, vão ficar loucos para visitar. E se vocês já visitaram, vão querer voltar. Logo à frente, vemos o Campanário, construído por Oscar Niemeyer. Olha que lindo. Ele tem 13 sinos, que significa 12 apóstolos e a Virgem Maria. Olha só, essa daqui é a Torre Brasília. Ela é muito linda. Eu vou mostrar próximo para vocês. Olha o tamanho desse relógio, pessoal. E aqui na parte superior é um museu. Então a gente sobe até aqui em cima para poder conhecer todos os acervos que tem aqui no Museu de Aparecida. Aqui podemos ver o estacionamento. E logo à frente, o Centro de Apoio aos Romeiros. Os Romeiros que viajam de todo o Brasil, quando chegam aqui, eles têm um local para poder comer, para poder comprar os seus souvenirs. É nesse local. E aqui na frente, pessoal, é a entrada do Caminho do Rosário. Isso mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, como eu disse para vocês, é o segundo vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então eu vou deixar o link de dois vídeos. Esse vídeo aqui, eu mostro para vocês o todo o Caminho do Rosário. O que é o Caminho do Rosário? São as passagens bíblicas. É um caminho onde você vai andando e ao longo do tempo você vai vendo as passagens bíblicas, até a ressurreição de Cristo. O Caminho do Rosário foi construído margeando o famoso rio Paraíba do Sul. Foi nesse rio onde três pescadores, no ano de 1717, jogaram a rede e encontraram a imagem da santa. Encontraram ela em dois pedaços, primeiro o corpo e depois a cabeça. Olha isso. E aqui você tem um passeio de balsa para poder conhecer o exato lugar onde foi encontrado. Uma imagem muito bonita aqui da santa, alguns monumentos aqui. Quando os pescadores juntaram o corpo com a cabeça da santa, aconteceu o primeiro milagre, que é conhecido como o milagre da pesca. Pois eles não estavam pescando nada até o momento e a partir dali eles pescaram muito. E essa cruz simboliza o local exato onde eles acharam o corpo da santa. Olha que bacana. Bem aqui simboliza o local exato. E uma curiosidade para vocês, pessoal. O nome do título, Basílica de Aparecida, como você nunca viu, foi de uma conversa que eu tive aqui com o Christian do canal Nozidrone, que me acompanhava esse dia. Ele falou assim, Marcel, vídeo como esse que nós fizemos, eu nunca vi. E isso ficou na minha cabeça. E o título desse vídeo ficou, Basílica de Aparecida, como você nunca viu. Se você está curioso para assistir os dois vídeos inteiros, vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição. E o vídeo ficou, Basílica de Aparecida, como você nunca viu. Esse vídeo é muito especial para mim, pois essa cidade realmente é mágica. E tem uma energia que não dá para explicar. Quem vai uma vez com certeza retorna. Não só pela cidade em si, que é realmente diferente das cidades que conhecemos, com suas ruas e calçadas de pedras, mas pelas tradições e mistérios que existem no local. E não posso esquecer de mencionar a rica natureza à sua volta. Eu tenho certeza que você, alguma vez, já ouviu falar dessa cidade. Desde criança eu ouço falar dela, mas foi depois de adulto que realmente fui visitá-la. A cidade São Tomé das Letras. São quatro vídeos, onde o primeiro eu mostro a cidade e os principais pontos mais visitados. No segundo vídeo, eu mostro a Gruta do Sobradinho. Uma das dezenas de grutas que existem na cidade. Eu mostro tanto por fora, quanto por dentro da gruta. Agora, no terceiro vídeo, eu apresento dois dos principais mistérios que existem nessa cidade. A Gruta do Carimbado e a Ladeira do Amendoim. Ladeira essa que desafia a lei da gravidade. E pra fechar, o quarto vídeo, eu mostro a famosa cachoeira Recanto das Borboletas e o Poço dos Gnomos. Vamos pro vídeo. E nesse sexto vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma cidade que eu guardo no meu coração. Quem nunca ouviu falar dessa cidade? São Tomé das Letras. Uma cidade muito convidativa pra quem procura sossego. Essa aqui na frente é a Gruta de São Tomé, onde deu origem a cidade. Nela, são encontradas escritas rupestres. Eu vou deixar quatro links de vídeo dessa cidade aqui na descrição. O primeiro link, eu conto a história de como essa gruta tem a ver com o nascimento da cidade. Essa montanha de pedra é onde as pessoas passam a noite e a madrugada deitado olhando para o céu. É de costume fazer aquelas famosas torres de pedra. Existe um significado pra essas torres. No vídeo, eu explico melhor. E aqui, pessoal, é a famosa Pirâmide de São Tomé. É o local preferido das pessoas assistirem o pôr do sol. É lindo o pôr do sol aqui. Se vocês vierem pra cidade e não conheceram a pirâmide, você não conheceu São Tomé. Simples assim. Olha só. Essa é a imagem. Esse local fica cheio de gente em volta. Realmente, o pôr do sol aqui é espetacular. Com dezenas de cachoeiras, grutas, um zoológico de pedras, pessoal. Isso mesmo. E a famosa ladeira do amendoim, que eu vou mostrar logo mais ela aqui pra vocês. E vamos passar aqui, ó, por dentro do Portal do Amor. Por favor, siga em frente que eu quero mostrar pra vocês essa curiosidade. Olha só, pessoal. Esse aqui é um mirante. Uma nave espacial. Um OVNI. Um disco voador. Esse é o símbolo aqui da cidade. Onde você anda aqui na cidade, você vê imagens de extraterrestres, né? Tem muitas histórias curiosas a esse respeito, de aparições. Então é muito bacana, muito interessante você vir e conversar com as pessoas que moram aqui. Fora a paisagem. Olha só a paisagem. Uma paisagem, realmente, parece que você tá em outro mundo, né? Aquela coisa toda feita de pedras. Olha só. Essa aqui é a cachoeira que está por cima da Gruta do Sobradinho. Eu tenho um vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, onde entramos na Gruta do Sobradinho. Essa aqui é a parte, ó, onde você é recepcionado antes de entrar na gruta, né? É colocado em você os equipamentos de segurança, né? Pra você poder entrar na gruta acompanhado. Muito bacana de conhecer. E essa região aqui, pessoal, essa realmente parece que você tá em outro mundo, olha só. Estamos indo agora pra Gruta do Carimbado. Essa gruta, olha lá, aqui a entrada da Gruta do Carimbado. Ela é muito famosa, pois o exército tentou entrar aí dentro e não conseguiu achar o fim. O exército, né? E existem lendas que essa gruta leva até Machu Picchu. É isso mesmo. Existem lendas aqui na cidade que diz que essa gruta, o final dessa gruta é lá em Machu Picchu. E como os soldados vieram e não acharam o final da gruta, então fica essa coisa no ar. Mais um mistério aqui, né? Pra São Tomé. Vocês quiserem ver a gruta? Olha lá. Vou mostrar só aqui na frente e vocês vão lá depois e assistem o vídeo que eu vou mostrar pra vocês a entrada dessa gruta. E aqui, pessoal, é a famosa Ladeira do Amendoim. Sabe o que é a Ladeira do Amendoim? É aquele lugar onde você coloca o carro e ao invés do carro se solta o freio de mão e ao invés do carro descer, o carro sobe. É isso mesmo, olha só. Esse carro aqui é da Gláucia, né? Nós estamos seguindo o carro, nesse momento está com o freio de mão baixado e está subindo. Isso aqui é uma subida. Então, existe um magnetismo, ou não sei o que é isso, que puxa o carro pra cima. Então, é muito interessante. No vídeo, eu explico melhor esse fenômeno. Paranapiacaba, ou lugar de onde se vê o mar. Pessoal, este vídeo que eu apresento agora é literalmente uma volta ao passado. Uma vila inglesa em plena Serra do Mar. Eu vou mostrar imagens de dois vídeos que eu fiz na cidade de Paranapiacaba. O primeiro vídeo foi postado dia 11 de julho de 2020, quando a famosa réplica do relógio da vila ainda estava completamente destruída pelo tempo. Já o segundo vídeo, ele foi postado depois da restauração do famoso relógio. Vocês vão conseguir perceber a diferença do antes e do depois. E aproveitem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da restauração desse patrimônio brasileiro. Vamos ao vídeo. Quem podia dizer que o primeiro campo de futebol do Brasil, planejado para receber partidas, se encontra aqui nessa vila, em meio à Serra do Mar? A casa do antigo chefe da ferrovia, aqui no alto da colina, onde se podia ver os trabalhadores, hoje funciona o museu. Como os ponteiros do relógio, que ficou há muitas décadas parado. Relógio esse, que foi construído pela John Walker, a mesma fábrica que fez o Big Bang lá no Reino Unido. É uma réplica do Big Bang. Hoje, ele já se encontra restaurado, como eu vou mostrar para vocês. Eu tenho dois vídeos aqui da vila. O primeiro, como acabei de mostrar para vocês, estava com o relógio ainda parado. Fazia décadas que estava parado. E o segundo, eu vim filmar o relógio depois de restaurado, como vocês estão vendo agora. Eu vou deixar os dois links na descrição aqui do vídeo, para quando terminar, vocês irem lá para conferir. Ao chegarmos na vila, ficamos surpresos com a sensação de que viajamos no tempo. Isso mesmo, diretamente para o passado de uma vila inglesa em plena Serra do Mar. No segundo vídeo que fiz aqui da vila, eu mostro a vocês o trem expresso turístico que sai todo domingo da Estação da Luz até Paranapiacaba. Vocês acreditem ou não, mas estão olhando agora para o segundo cinema do Brasil. As casas geminadas, um avanço aqui no Brasil para a época, e ainda até hoje em ótimas condições. A rede de esgoto passando por trás das casas, onde se encontrava os banheiros, uma vila incrivelmente organizada. Esta casa que vocês estão vendo pegou fogo. É uma das mais antigas da vila. Uma pena, apesar da vila estar bem conservada, houve muitas perdas do patrimônio históricos aqui. Também não posso esquecer de falar que essa vila tem muitas lendas urbanas aterrorizantes. No vídeo eu conto a história e que lendas são essas. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois vídeos. E por que não terminar com a imagem característica aqui da região? A vila se escondendo por trás da neblina da Serra do Mar. Um casarão histórico da época do café. O passado rural do interior de São Paulo contado nesse vídeo. O vídeo desse casarão foi muito importante para o canal. Pois muitos dos inscritos aqui hoje do canal, que gostam de lugares históricos e abandonados, me conheceu através dele. Ao longo desses anos todos, eu vinha colocando aqui vídeos de lugares históricos e abandonados. Mas foi esse vídeo que fez as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo conhecerem melhor o meu canal. É um lugar com uma história polêmica, mas que ficou marcado nos livros de história do Brasil. Este casarão foi moradia de um homem muito poderoso na época do café. Este local foi uma fazenda de café há 100 anos atrás. E vou mostrar para vocês o que sobrou do casarão onde vivia o coronel. Um casarão datado de 1890, dois anos após a Lei Áurea. E mesmo assim, as pessoas que a visitam têm uma grande surpresa quando veem a senzala construída nos porões da casa. Isso pode indicar que mesmo após a Lei Áurea, muitos senhores e coronéis daquela época ainda usavam de mão escrava para o trabalho nas fazendas. No vídeo que vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição, eu conto a história de duas famílias que tinham rixas aqui na cidade de Araraquara. O coronel Antônio Joaquim de Carvalho, dono deste casarão, e o jornalista Rosendo de Souza Brito. Suas brigas se tornaram conhecidas no Brasil inteiro, como um enredo de filme, isso mesmo pessoal, onde houve um assassinato e até um linchamento. Existe uma história curiosa que diz que o coronel, antes de morrer, deixou enterrado uma parte do seu tesouro atrás do casarão. Isso se fazia muito na época colonial. Será que existe um tesouro em algum lugar aqui? Este caso ficou conhecido no Brasil como o linchamento dos britos. Quer saber essa história completa e conhecer tudo dentro dessa casa? O link está abaixo aqui na descrição. Quem não lembra da rede manchete de televisão? Tantas novelas famosas, desenhos animados, animes, programas infantis, programações que marcaram as décadas de 80 e 90. Os estúdios eram os maiores da América Latina. Um investimento incrível para a época. Este foi um dos vídeos que mais tive o prazer de gravar, pois vivi na década de 80 e lembro com muito carinho das programações de TV que marcaram a minha infância. E estar dentro dos estúdios da rede manchete, depois de décadas, onde toda aquela magia acontecia, foi realmente incrível. Depois que acabar esse vídeo aqui, assista o vídeo completo, que vocês vão ter uma surpresa gostosa. Pura nostalgia. Convido vocês a entrarem comigo em um dos principais estúdios da TV Manchete, depois de mais de 20 anos de abandono. Aqui na frente, vemos os restos do que foi um dia um cenário de novela, o único que sobrou aqui no estúdio. Dá até para imaginar como era esse galpão quando tudo funcionava. Imagina, cada coisa no seu lugar. Artistas passando para lá e para cá. Muitos desses artistas, pessoal, são famosos até hoje, como a Xuxa e a Angélica, por exemplo. Ao caminhar por esses estúdios, pessoal, nós encontramos roteiros da novela Brida. A famosa novela que não teve um fim. O final dessa novela, pessoal, ela foi narrada na TV, sem os artistas. Incrível. Também achamos rolos de áudio antigos, negativos jogados no chão. Tudo isso, se você ainda não viu, você vai ver assistindo o vídeo. Este vídeo, pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nele, eu, junto com meus amigos Christian, do canal Nozidrone, Evens Rebold, do canal Evens Rebold, Valdir, do canal Indiana Drones, viemos a convite do Alessandro, do canal Drone Carioca. Viemos conhecer esse local. Um local que nos traz uma nostalgia incrível. Essas são as estruturas externas, onde tinham quatro grandes estúdios. O estúdio A tinha uma área de 1.960 metros quadrados, sendo o maior estúdio televisivo do país. Nesse estúdio, além de várias oficinas, três deles eram direcionados a novelas, e um a linha de shows. Podemos falar que foi o primeiro projac da televisão brasileira. Esta é a recepção dos estúdios da TV Manchete. E logo à frente, podemos ver ali, está vendo? Bem ali, encostado ali no muro, um orelhão. Olha isso, pessoal. Encontramos aí dentro uma homenagem ao dono da TV Manchete, o Adolf Bloch, que também era dono da revista Manchete. Se vocês estão curiosos para saber que homenagem é essa, corre lá no link depois. Realmente, esse vídeo é pura nostalgia. Para quem conheceu a Rede Manchete de televisão, esse vídeo vai matar um pouco da saudade. Este vídeo foi de longe a aventura mais incrível do canal. Foi um planejamento de quase um ano. Esta ilha, por coincidência ou não, tem a aparência de uma cobra. Ela fica a 32 quilômetros de distância do continente. Alugamos um barco e navegamos por uma hora e meia até aqui. Existem muitas lendas sobre essa ilha. E quando chegamos perto, sentimos esse ar de mistério que a cerca. E está acabando, pessoal. Este é o último vídeo da comemoração dos 100 mil inscritos do canal. E não foi à toa que eu deixei ele por último, pois uma viagem dessa em alto mar, em uma ilha que é conhecida no mundo todo como um dos lugares mais perigosos do mundo para se visitar, não é todo dia que fazemos. Fiquem agora com a Ilha das Cobras. Cinco cobras por metro quadrado. É esse o número que falam os pesquisadores sobre a concentração de cobras aqui na ilha. Esse número de cobras, com certeza, está concentrado nas partes da floresta da ilha, pois as cobras vivem em cima das árvores, à procura de pássaros. Esta rocha lembra um olho de uma caveira. Olha só! Isso só para deixar a ilha com mais mistérios. A Ilha das Cobras, pessoal, é protegida pela marinha. Não se pode entrar nela. Apenas biólogos e pessoas autorizadas podem visitar. Pois aqui existe uma espécie endêmica. Endêmica, pessoal, quer dizer que do mundo todo, essa cobra só existe aqui. Olha isso! Por isso, ela é tão protegida. Vamos descer esse paredão que eu quero mostrar essas rochas mais de perto para vocês. Preste atenção nas marcas que tem sobre essa rocha. Muito intrigante, né? O que será que é isso? Olha só essas vegetações. Vou chegar mais perto aqui. Pessoal, parece um tipo de cacto, né? Que nasce aqui nas rochas. Olha só, vemos que a vida realmente toma conta de tudo quando não há interferência humana. Esta ilha é conhecida no mundo todo como sendo um dos lugares mais perigosos do mundo para se visitar. Olha que imagem magnífica. Este, pessoal, é o farol da Ilha das Cobras. Ele é muito antigo. Antigamente, vivia uma família aqui na ilha para poder cuidar do farol. Mas, por motivos maiores que aconteceu com a família, a marinha automatizou todo o sistema. No vídeo, eu falo para vocês qual foi esse motivo. Eu mostro também no vídeo o que restou da estrutura da casa dessa família que morava aqui. Então, você não pode perder. Assim que acabar o vídeo, corre lá no link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, uma curiosidade. Eu fiz o voo em FPV, que é visão em primeira pessoa. E ao retornar ao barco, segui na direção que o GPS dentro do meu óculos de realidade virtual dizia que eu se encontrava. Mas, para minha surpresa, não conseguia avistar o barco. E isso aconteceu, pois o barco já não se encontrava no mesmo local da decolagem. Isso é um perigo para quem costuma acionar o botão de retorno to home, que é o botão de volta para casa. Pois ele, com certeza, pousaria no mar se o tivesse acionado. E esses que estão no barco comigo são meus amigos que me acompanham nessa aventura. Christian do canal Nozidrone, Ivens Ribold do canal Ivens Ribold e Valdir do canal Indiana Drones. E a Marcinha, mulher do Invis Ribold, estava com a gente também. Ela foi corajosa em vir para esse local conosco. Pessoal, foi muito difícil fazer esse voo, pois o barco, como vocês estão vendo, se mexia muito. Ele subia e descia mais de dois metros a todo momento. E a sensação de voar no FPV, embarcado, com o movimento do seu corpo para cima e para baixo, foi algo inexplicável de sentir. E esta imagem que vou mostrar para vocês a seguir, retrata bem a dificuldade que tivemos para voar aqui. Pois o drone, mesmo depois de já estar na mão do Christian, não desligava. O movimento do barco engana os sensores do drone. E tínhamos que compensar esse movimento no braço. Para isso, vejam o que fazíamos. A Ilha das Cobras. O mundo todo reconhece essa ilha como sendo um dos lugares mais perigosos do mundo a se visitar. Realmente, essa ilha foi a aventura mais incrível aqui do canal. E eu espero que gostem. Se vocês estão aqui ainda, quer dizer que gostaram do vídeo de comemoração dos 100 mil inscritos. E quero mais uma vez agradecer a vocês que estão sempre acompanhando o canal, deixando seu like, fazendo seu comentário. Quero agradecer de coração, pois são vocês que me trouxeram até aqui ao longo desses anos todos. Também quero aproveitar e agradecer meus amigos que sempre me acompanham nas aventuras. Eles me ajudaram a chegar até aqui também. Quero agradecer o Christian do canal Nozidrone, Ivens Rebold do canal Ivens Rebold e Valdir do canal Indiana Drones. Vão lá, seguem eles que vocês vão me deixar muito feliz. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.